Árvore de Natal Presentes pela casa De quem são? Onde estão? Os nossos fantasmas Quem será que roubou Aquela magia? Eu cresci Te perdi Da noite pro dia Quem marcava Seu caminho Com narcos de pão Hoje segue os passarinhos Que dormem no chão E quando eu te encontrei Foi você quem sorriu Hoje eu guardo as lembranças num dia de sol Lembro da gente andando juntos Olhando o mar e o horizonte E o sol morrendo no teu rosto Levando a vida pra bem longe Tudo tem um começo e um fim Tudo tem um começo e um fim Nem o tempo vai poder Nem o tempo vai poder tirar isso de mim E quando eu te encontrei E quando eu te encontrei Foi você quem sorriu Hoje eu guardo as lembranças num dia de sol Tchau, tchau Se inscreva no canal.